Música Boenas, gauchada do Rio Grande, paisanos de todo o Brasil, aqui TVE, Galpão Nativo. As mulheres desta terra são de luta, são de glória e ao lado dos seus paisanos vão escrevendo uma história. Elas têm essa fibra guapa e o coração farroupilha. E hoje estou recebendo uma dama, uma senhora da luta, da peleia, do cavalo, mas uma das vozes mais iluminadas da América Latina. Minha amiga, querida, Fátima Gimenez e depois teremos ainda o grupo Masbá. Vamos iniciar com uma canção chamada Violão. É isso mesmo, Fátima? É isso mesmo, que bom estar contigo novamente, Belton. E o maestro te acompanhando. E o maestro Maurício Marques. Maurício está sempre contigo, né? Há 12 anos já, né, Maurício? Ih, para que falar nisso? Já surgiram alguns cabelos ali assim. Não, o Maurício sempre gurizão. Brancos. A casa é de vocês, fico muito honrado com essa visita. Como diz o tema é violão, fiquem à vontade. A casa é violão, fiquem à vontade. Um dia eu vi pela estrada Um arvoredo caído Não era um tronco qualquer Era madeira de pinho E um artesão esculpia O corpo de uma mulher Depois eu vi pela noite O artesão nos caminhos Colhendo raios de lua Fazia cordas de prata Que se esticadas vibravam O corpo da mulher no ar E o artesão finalmente Nesta mulher de madeira Botou o seu coração E lhe apertou contra o peito Deu-lhe um nome bonito Assim nasceu o violão E o e do-lhe um nome bonito Deu-lhe um nome bonito Pertou-lhe um nome bonito Depois eu vi pela noite O artesão nos caminhos Colhendo raios de lua Fazia cordas de prata Que se esticadas vibravam O corpo da mulher do ar E o artesão finalmente Nesta mulher de madeira Botou o seu coração E me aguentou contra o peito Deu-lhe um nome bonito Assim nasceu O violão Assim nasceu o violão Paulo César Pinheiro Tem parcerias aí, não tem? Sueli Costa Diga-me uma coisa Quando eu te conheci em Porto Alegre Tu já era a dona Fátima Cantando música popular Cantando canções de autores porto-alegrenses E eu tenho a curiosidade como jornalista De saber como tu inicia a tua carreira Onde as tuas primeiras cantorias Aonde aconteceram? Se foi em escola Se foi em algum grupo musical Foi em grupo musical Tinha um grupo Tempero Eu era percussionista e vocalista Adoro vocal Tempero eu te conheci Já no festival, né? É, no grupo Tempero já em festivais Há alguns anos atrás Música do João Palmeiro Música do João Palmeiro Passei pela MBB Com músicas do João Palmeiro Participei daquele excelente CD Que ele lançou Que foi Foi o mais bonito da década Na época Assim, não sou eu que estou dando o título Mas foi Águas Abertas Do João Palmeiro Ali eu canto três músicas Canto Rio do Siriu É lindo, né? Canto, canto Ela não foi do Festival de Torres? Rio do Siriu? Foi do Festival de Torres Foi do Festival de Torres Foi da Guarita da Canção Uma, pois é E ali nasce o Céu, Sol, Sul Terrecor Não, Céu, Sol, Sul, Terrecor Foi de Itacoara A música Batismo de Sal Também eu cantei Junto com o Leonardo Nós vencemos o Festival Junto com o Leonardo Eu fiz vocal E percussão no Batismo de Sal Mas a tua origem é Porto Alegre? Eu sou porto-alegrense E tu, antes dos grupos ali Na tua juventude, escola Não tinha Tu tem algum incentivo de família? Como é que nasce a musicalidade? Sim, meu pai Meu pai tocava violão E aquela coisa Como todo mundo começa, né, Elton? Em casa Mostrando para os familiares Nas festinhas Nos aniversários Então a gente começa Não chegasse a pegar os programas de rádio De Porto Alegre Peguei os programas de televisão Esse local onde nós estamos aqui Me traz belíssimas recordações Eu participei durante a minha infância De belíssimos programas Que aconteciam exatamente aqui Que antes era TV Piratini Hoje a grande TVE Tu também participa de Cavalgada Tu gosta da linha campeira com o André? Vocês contam bastante, né? Eu gosto de participar da Cavalgada do Mar E agora nós estamos com o nosso querido amigo E comandante Braulio Marques Uma pessoa muito especial Uma pessoa muito especial Um grande amigo Sou muito fã do Braulio Um grande sujeito Com certeza Tinha um outro amigo Que adorava te ver cantar Não sei se não foi o maior fã que tu já teve Que era o Antônio Augusto Fagundes Falaram em ti com um afeto muito especial E essa canção que tu vais cantar Acho que foi escrito pra ti O sentimento que tu propõe Eu já tive que interpretar várias vezes No último baile Acho que outra pessoa não poderia cantar Muito obrigada Era um carinho recíproco Sem dúvida alguma Um dos grandes ícones Da cultura rio-grandense Antônio Augusto Fagundes Essa música Eu sei que ele fez pra uma outra pessoa Mas que é um fato verídico Uma história verídica Muito bonita Que eu cantei no Ronco do Bugio E que tem a melodia também belíssima Da autoria de Alton Saldanha Com o verso do Nico Tudo fica bem Último baile Lá em cima da serra que foi o fandango E tocava os serranos com alma e com bril Nós os dois no salão penando um final Tristeza no olhar e dançando um bugio Não pensei antes disso Não pensei antes disso Que partir do esse tanto Com os olhos em pranto Eu queria ser maula Encontraste comigo Reinava alegria Nesta noite fria Em São Chico de Paula Encontraste comigo Reinava alegria Reinava alegria Nesta noite fria Nesta noite fria Em São Chico de Paula Eu olhava e não via Com os olhos molhava alegria Olhar de saudade Alva com Deus E até a gaita campeira Zomponte nós dois Viu o nosso olhar Rio do nosso adeus Viu o nosso olhar Rio do nosso adeus O adeus é um pedaço de morte na vida E quem parte não sabe que pode voltar Descer lá da serra dói mais que subir Se quem sobe sorrindo é quem desce a chorar Nosso último baile estava lindo Ficou triste Me magoou Eu fiquei com a boca Toda em rubro marcada Uma rosa talvez Que o adeus desfoliou Eu fiquei com a boca Toda em rubro marcada Uma rosa talvez Que o adeus desfoliou Eu olhava e não via Com os olhos molhados Olhar de saudade Alva com Deus E até a gaita campeira Zomponte nós dois Viu o nosso olhar Rio do nosso adeus Viu o nosso olhar Rio do nosso adeus Adeus, adeus Meu amor Adeus, adeus Meu grande amor Adeus, adeus Meu amor Adeus, adeus Meu grande amor Último baile, autoria de Antônio Augusto Fagundes, o Nico E eu assinei a melodia, olhem só que show né É emocionante ouvir a Fátima cantando esta canção Que parece que foi escrito para o coração dela Ela interpreta com muito amor Depois a Fátima continua aqui conosco E volto para a dama da canção gaúcha Vai cantar um clássico latino Que também foi imortalizado na voz de La Negra, Mercedes Sousa Agora com Fátima Jimenez, Canção com Todos Sangro a caminar por la cintura cor Sangro a caminar por la cintura cor Música 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 Todas las vozes, todas Todas las vozes, todas Todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta, hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz Música Música Todas las vozes, todas Todas las vozes, todas Todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta, hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz En la voz Emocionante Emocionante Uma canção que foi referência nos anos 70 Quando todo mundo se preocupava com os obreiros Com a liberdade Com a contestação de tudo que acontecia na América Latina Mercedes Sousa manda pra todo o mundo uma canção Que como dizia já o próprio título Canção com Todos A gente tinha mais era que cantar por aí Nessa época tu andava também fazendo tua chamadinha pela rua Já andava começando Dando os primeiros passos nos festivais É complicado se cantar esse tipo de canção Sobretudo em Porto Alegre Sobretudo em Porto Alegre Havia todo um policiamento Realmente As pessoas que não viveram essa época Não viram o que era a batalha do Chico Barque Da Mercedes Do Ataolpa de Upanque Cada vez que você cantava uma canção Tinha que tomar cuidado O repertório Passava pela polícia Só que eu cheguei a fazer shows em teatro Onde tinha que passar pela censura As letras iam pra censura E eles viam se era possível apresentar ou não Sempre tinha alguém ali O famoso canetaço Na frente do palco olhando o repertório Sim, iam conferir no teatro Se tu não faria diferentemente do que foi mandado pra eles Eu fui de uma cidade Que é fronteira com a Argentina A gente não podia nem cantar E nem se manifestar O exército tomava conta de tudo que está aqui Então a gente nem chegava a cantar Isso nem entrava na pauta Aqui ainda tinha que passar pela censura Maurício Marques não era dessa época Não conheceu essa cruzada Mas nós passamos por isso Maurício Marques Rio Pardense Nosso maestro Formado em músicas 20 anos de estrada Vai mostrar agora Uma marca De sua autoria Baião Nerão Tchê Música 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 Se inscreva no canal 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 Então vamos para aquela canção maravilhosa Balseiros do Rio Uruguai Para falar de um grande amigo nosso, Barbosa Lessa Tu conheceu bem o Barbosa, né Fátima? Conheci, ele foi meu padrinho musical A gente privava de momentos assim Na casa dele, lá na cascata, lá na Água Grande, em Camacuã É um trabalho lindo, né? É um trabalho lindo, né? Jornalista, poeta, escritor Fazia de tudo, né? Fazia de tudo Porque ele via peças teatrais, era poeta, folclorista E se encontra com paixão e faz aquela obra Que institui toda a base do tradicionalismo Toda a base do tradicionalismo Sem dúvida alguma, um dos pilares do Rio Grande do Sul Eu ainda convivi um pouco com o Barbosa Mas tenho certeza que tu cantaste muita música que eles compunham, né? Sim Que maravilha Balseiros do Rio Uruguai E a gente vê a letra que diz Oba, viva, veio a enchente Parece que a pessoa está fazendo uma festa Para as cheias que assolam tanto O sul do país O Rio Uruguai O Rio Bicui O Rio Guaíba Mas não, os balseiros viviam das cheias Precisava chegar ao ponto de balsa Para eles soltarem as balsas de madeira De Santa Catarina E vinham descendo pela fronteira da Argentina Para vender o seu produto Então, é isso que se refere à música do Barbosa Lessa Balseiros do Rio Uruguai Viva, viva, veio a enchente O Uruguai transportou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa no rio E vou rever maravilhas Que ninguém descobriu Viva, viva, veio a enchente O Uruguai transportou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa no rio E vou rever maravilhas Que ninguém descobriu Amanhã eu vou embora Pra o rumo de Uruguaiana Vou levando na minha balsa Sebranjico e cangerana Quando chegar em São Borja Tompulo em São Tomé Só pra ver os correntino E pra bailar o chamamé Viva, viva, veio a enchente O Uruguai transportou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa no rio E vou rever maravilhas Que ninguém descobriu Viva, viva, veio a enchente O Uruguai transportou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa no rio E vou rever maravilhas Que ninguém descobriu Ao chegar no salto grande Me despeço deste mundo Rezo a Deus e a São Miguel E jogo a balsa lá no fundo Quem se escapa deste golpe Chega a salvo na Argentina Mas duvido que se escape Do olhar das correntinas Viva, viva, veio a enchente O Uruguai transportou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa no rio E vou rever maravilhas Que ninguém descobriu Viva, viva, veio a enchente O Uruguai transportou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa no rio E vou rever maravilhas Que ninguém descobriu Balseiros do Rio Uruguai Tempos heróicos Pessoal descendo Chapecó Goioyen Porto Xavier Salto Grande Imaginem um trem Cinquenta tonas de madeira E mais outro E mais outro Quinze Colado um no outro Descendo O rio numa cheia E em cima Os balseiros Gente que fez A história De toda essa área Do Rio Uruguai Da fronteira missioneira Do Rio Grande Fátima Gimenez Contatos Para que a gente possa Te levar pra cantar É Fátima Gimenez Arroba Terra Ponto com ponto BR E o telefone é de Porto Alegre É o 5132123395 E o 99853491 Maravilha Sempre acompanhado Do nosso maestro Ah e tem um show Com a banda também Ah tem com a banda Hoje aqui Tá reduzido Aqui é só É Mas o Maurício Marques Também é um estudioso De violão E às vezes faz uns Concertos também Por aí né Faz uns concertos velhíssimos Tá sem microfone ali Porque eu não tô Troado Estava Tô armado aqui E contato para o Maurício Pessoal que quiser um concerto De violão Uma aula de violão Como é que é Eu tenho trabalho De aulas de violão De guitarra De cavaquinho De várias coisas né Então pra me encontrar Pode ser pelo meu site MaurícioMarques.com.br E também me encontra No telefone né Que é o 5198379532 Muito bom A Fátima optou Por um clássico argentino Pra ser despedida a casa Tenho um carinho Muito especial Também por essa canção Não há como não Lembrar de Buenos Aires Do romantismo todo Que o pessoal Que curte As canções Dos anos 70 80 Fátima de Jimenez Mil graças Eu me emociono Com a tua presença Eu que agradeço Ainda vez que tu canta aqui Bate no meu coração Um abraço pro André Daqui um dia Vamos cavalgar juntos Mas Ficaremos com Elia Camaqueras Camaqueras Acariciar Acariciar Mi um sueño De suave murmullo De tu suspirar Como ríe la vida Si tus olhos negros Me querem mirar E se é meu O amparo De tu risa leve Que é como El cantar Ella aqui está Mi herida Todo, todo Se olvida El dia En que me quiera La rosa Que engalana Se vestirá De fiesta Con su mejor color Y al viento Las campanas Dirán Que ya eres Mío Y locas Las fontanas Se contarán Su amor La noche En que me quiera Desde el azul Del cielo Las estrellas Celosas Nos mirarán Pasar Y un rayo Misterioso Haránido En tu pelo Luciérnagas Curiosas Me verán Que eres Mi Consuelo 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 A noite que me quiera Desde o azul do céu As estrelas sedosas Nos mirarão passar E um rayo misterioso Hará nido em teu pelo Luciérnagas curiosas Que verão Que eres meu Consuelo Luciérnagas celosas Encantadora, emocional, vibrante como sempre Tiro o chapéu Fátima Chimentes Maurício Marques Mil graças Nós voltamos daqui a pouco com Masba Um grupo vibrante, muito alegre E muito musical Música Buenas gauchada do Rio Grande Amigos de todo o Brasil Neste programa Temos novidades Campeiras e Galdérias E apresento para vocês Meu amigo Beto Maier Buenas amigos, eu sou o Beto Maier Estamos iniciando um novo quadro Dentro do Galpão Nativo Coisa de Gaúcho Tô com o nosso bom dia Estamos aí fazendo essa visita E tô abrindo as portas do teu galpão Pra mostrar Pra gauchada O que que tem de especial Essa simplicidade Essa vida aqui no galpão Bom dia Beto Olha Beto É um prazer te receber aqui no meu galpão Tu sabe que o galpão é um pouco da gente É um pedaço É um pedaço da gente E aqui tem a minha vida né Beto A tua história está aqui A minha história é meu galpão É maravilhoso né A gente que vive esse dia a dia E sabe o que que representa pra gente É um local onde tudo acontece Onde as pessoas se reúnem Onde no fogo sai o mate Sai aquela boia campeira E aqui estão essas peças Que tu viajasse o mundo a cavalo Nós temos aqui um basto Que deve ter um Quatro cabeças argentino Olha aí ó Olha que maravilha Um basto gineteado argentino Essa aqui é a cela que eu mais andei a cavalo Fui até o Chile Fiz uma cavalgada de 2.700 km com ela Um dos maiores cavalgados da minha vida Eu fiz com essa cela aqui Hoje já são outras celas mais modernas Essa aqui é uma Uma relíquia chilena Celinha chilena Olha aí Bacana demais Pra fazer prova de rédea É isso aí O cômodo que segura o ginete no lomão É É isso aí A vida da gente aí Bacana A vida da gente E aqui E esse quadro aqui Toto Esse é o Orneiro Esse é lá em Bernardo Orneiro O cavalo mais importante Da raça crioula O cavalo mais importante da América Latina O cavalo chileno né É Mais da metade dos ganhadores da Expo Inter são filhos desse cavalo Eu tenho Eu tenho aqui Uma égua e um cavalo A égua É filha Da égua Que foi minha montaria há 17 anos Nasceu naquela cocheira ali E o filho dela que também nasceu naquela cocheira ali É um cavalo de montaria Um cavalo que já mandei castrar Pra não incomodar em casa Pra quem não entende O cavalo se castra viu Ele não é mais bagual Então isso aí é uma coisa interessante As pessoas perguntam Às vezes o que que é um bagual O que que é um cavalo Então o bagual quando ele é inteiro Que ele ainda pode cobrir Fazer uma cobertura E o cavalo quando já é castrado A gente tem campo pequeno O cavalo inteiro incomoda muito O cavalo inteiro não pode deixar junto com égua Entende Então num espaço pequeno tem que castrar Se não dá uma estripulina nesse galopão É uma coisa mais linda do mundo, né? Vamos falar um pouco dessas ferramentas, né? Porque sem espora e sem freio Não tem como lidar Tem uma chilena Uma espora chilena Uma espora paraguaia Uma espora norte-americana Esporas gaúchas Todos os tipos de freio Quatro jogos Freio duro, freio Bridão Temos aqui as ferramentas A nossa chega Ferramentas de trabalho Que a gente tem que usar Pra montar todos os dias Bolhadeiras Espora Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Mais que barba ali É Aqui Beto Nós temos a alma do galpão Esta é a alma do galpão Aqui temos o fogo de chão Aqui é onde aquece, não? Aquece as noites Aquece os corações As pessoas que É isso aí Tudo acontece aqui A boia gaúcha Água pro mate Tudo sai aqui Desse fogo de chão Boas amigos Estamos então agradecendo A nosso amigo Toco Que nos mostrou um pouco Da sua história E abriu as portas do galpão Toco nosso muito obrigado E a gente fica muito feliz Em poder estar aqui Participando contigo E os nossos telespectadores Olha Beto Pra mim foi um prazer Receber vocês aqui E as portas do galpão Estão abertas Pra todos os gaúchos E até o próximo Onde nós voltaremos Com Coisa de Gaúcho Galpão Nativo Muita musicalidade Muito vocal Interpretações maravilhosas De clássicos Aqui do sul Eu vou pedir pra eles Mandarem música Depois eu vou falar Com esse grupo maravilhoso Meus colegas Gente que está na estrada Direto A casa de vocês Eu quero ver música Do mais bá Obrigado Abre a gaita gaiteiro Que dos encantos Tienen Tu recuerdo Mercedita Aromada Florecita Amor Mio De uma vez La conoci En el campo Allá Muy lejos Una tarde Donde Crecen Los trigales Provincia De Santa Fe Y Así nació Nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Por que La flor Se mata Y estoy muriendo Fue Y abandonar Con un poco amor Así llegué A comprender Lo que has querer Lo que sufrí Porque le di mi corazón Puxa esa gaita gaiteiro E te consagra Con un poco amor ¡Vamos! ¡Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 O Pais � whilst O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Volta comigo morena, deixa essa vida se enganar A morena, a moreninha, a morena margana Volta comigo morena, deixa essa vida se enganar Eu quis contar um segredo, a uma estrela faceia Meixou nos cabelos, viu, não me ouve nem me ouviu Com seus arreios de nuvens e os estribos de vento Bem longe na escuridão minha estrela sumiu Vem o claro da fogueira, no chia da chaleira Na água da lua vem, eu sei que não é de ninguém Minha estrela vadia, minha estrela guria Lume é a solidão desse meu coração Vem no claro da fogueira, no chia da chaleira Na água da lua vem, eu sei que não é de ninguém Minha estrela vadia, minha estrela guria Ah, era a noite de São João Eu saia com meu irmão Lá em Uruguayana De bigode de rolha e chapéu novo em folha Brincoringa e alpargata Toda noite de São João Eu sonhava em pegar na mão De uma prenda bonita De vestido de chita E Maria Chiquinha Simbora, bimô! De uma prenda bonita De vestido de chita E Maria Chiquinha Soltando foguete Pulando fogueira Era a noite de São João Era a noite de São João Amor é na moreninha Era a noite de São João Era a noite de São João Era a noite de São João Olha aí, Peri Sousa Fica por aí, o Masbá vai continuar aqui na casa Nós já voltamos E aí estamos voltando Festivamente Quinteto Masbá Visitando nosso galpão nativo Na imensidão do Rio Grande Em qualquer lugar que eu ande Sempre tem alguém dizendo Que agora eu vou falar Pra dizer se o tempo é feio Ou se é lindo o sarandeio Se o churrasco tá bem bom Todo mundo diz Masbá! Se o mate tá lavado Ou se logo foi cevado Quando dá água na boca Todo mundo diz Masbá! Quando dá água na boca Todo mundo diz Masbá! É assim que se fala O gaúcho, o coisital O índio lá do interior E o moço da capital Masbá, por ser bem daqui Tem sentido universal Masbá! Masbá! Por ser bem daqui Tem sentido universal Fui dizer barbaridade Mecoçando de ansiedade Deu vontade de atalhar Mas é uma baita verdade Nem dá tempo de pensar É mais que uma expressão Não sou eu, é o coração Não sou eu, é o coração Que sai dizendo Masbá! É mais que uma expressão Não sou eu, é o coração Que sai dizendo Masbá! Na imensidão do Rio Grande Em qualquer lugar que eu ande Sempre tem alguém dizendo Que agora eu vou falar Pra dizer se o tempo é feio Ou se é lindo o sarandeio Se o churrasco tá bem bom Todo mundo diz Masbá! Se o mate tá lavado Ou se logo foi cebado Quando dá água na boca Todo mundo diz Masbá! Quando dá água na boca Todo mundo diz Masbá! É assim que se fala O gaúcho coisa e tal Tal, 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 tal O índio lá do interior E o moço da capital Masbá! Por ser bem daqui Tem sentido universal Masbá! Por ser bem daqui Tem sentido universal Fui dizer barbaridade Vem pulsando de ansiedade Deu vontade de atalhar Mas ela vai da verdade Nem dá tempo de pensar É mais que uma expressão Não sou eu, é o coração Que sai dizendo Masbá! É mais que uma expressão Não sou eu, é o coração Que sai dizendo Masbá! 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 O contato pra gente divulgar O pessoal que quer contratar o Masbá Bueno, vamos começar lá pelas redes sociais Quem quiser ser nosso amigo Ciberneticamente falando Vai lá no Youtube Barra Grupo Masbá Youtube.com Barra Grupo Masbá Facebook.com Barra Grupo Masbá Ou vai direto no nosso site Que é www.grupomasbá.com.br É importante que esse barra É importante que esse barra é com H O final, né? Barra com H Porque o pessoal vai no Google Cai direto, baixa a rede, deixa tudo ali nas indicações, né? Sim, tem vídeo Era trilha sonora de uma peça, né? Bailei na curva, se não me engano Era muito sucesso Tanto a peça Quanto a canção A canção ficou aí imortalizada, né? E na voz da vitória Horizontes Tem a autoria do Flávio Bica Um clássico do Rio Grande do Sul Com ela a gente se despede Agradecendo o Masbá A Fátima Gimenez Maravilhosa Esteve aqui conosco Até a próxima E Fiquem com essa canção de despedida Muito linda Para esse fim de semana de vocês Há muito tempo que ando Nas ruas de um porto Não muito alegre E que, no entanto, me trazem cantos E o pôr de sol me traduz em versos De seguir livre muitos caminhos Arando terras, provando vinhos E ter ideias de liberdade E ver amor em todas as idades Nasci chorando moinhos de vento Subi no ponte e desci correndo A boa funda de Goiabeira Jogar bolita com a fogueira Sessenta e quatro, sessenta e seis Sessenta e oito, mau tempo talvez Anos setenta, não deu pra ti E nos oitenta, eu não vou me perder por aí Não vou me perder por aí Há muito tempo que ando Nas ruas de um porto Não muito alegre E que, no entanto, me trazem cantos E o pôr do sol me traduz em versos De seguir livre muitos caminhos Arando terras, provando vinhos E ter ideias de liberdade E ver amor em todas as idades Nasci chorando moinhos de vento Subi no ponte e desci correndo A boa funda de Goiabeira Jogar bolita, pular fogueira Sessenta e quatro, sessenta e seis Sessenta e oito, mau tempo talvez Anos setenta, não deu pra ti E nos oitenta, eu não vou me perder por aí 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 Amém